Música Então nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico clínico e radiológico das microcefaltas. Então a definição já é um problema difícil de ser padronizado. Atualmente, eu quando aprendi, aprendi que quem estivesse abaixo dos dois de vio padrão já estaria. Bom, agora está sendo considerado três de vio padrão. E esse grupo que ficaria entre o dois e o três seria observado mais de perto. Daí você já vê que muita coisa vai escapar. E há uma coisa que já foi muito falada aqui sobre o termo microcefalia. Então, é sempre importante a gente repetir. Microcefalia não é doença. Microcefalia é um crânio pequeno porque o cérebro não cresceu. O nosso crânio cresce porque nosso cérebro cresce. Se houve algum problema com o cérebro e por causa disso ele não cresce, então nós teremos um crânio pequeno. Então, isso é o que está acontecendo com essas crianças. Isso é a ponta do iceberg dessa doença que eu acho que vai no final ser chamada de neurozica. Bom, assim, grosseiramente você tem as microcefalias congênitas, são aquelas que a criança já nasce com a cabeça pequena. Certo? E as pós-natais que não interessa tanto a gente. Então, nessas congênitas tem um grupo muito grande que pode dar esse quadro. E aqui, assim, também bem rapidamente a gente teria as causas genéticas e que o exemplo típico seria a microcefalia vera, que eu vou mostrar uma figura, e as ambientais. Entre as ambientais, eu gostaria de chamar a atenção exatamente para as infecções do sistema nervoso. Mas vocês veem que todas essas outras alterações podem determinar uma agressão ao cérebro e, como tal, fazer com que o crânio não cresça e a criança apareça com uma microcefalia. Rapidamente também, aí, mostrando as etapas, eu espero voltar a esse slide, mas, assim, mostrando as etapas do desenvolvimento cerebral. Então, as coisas mais importantes são exatamente essa terceira e a quarta relacionados com o quadro atual. Ou seja, você deixa de ter proliferação neuronal, então, como resultado disso, você vai ter menos neurônio, se tem menos neurônio, tem menos fibra, portanto, menos massa, é crânio menor. E há também um distúrbio do desenvolvimento cerebral, e essas células deixam de migrar, elas, quando elas são formadas, são formadas em torno do ventrículo, e elas migram para a periferia. Então, vai haver uma parada nesse desenvolvimento, e você vai ter todos esses distúrbios de imigração. Mas, eu vou agir aqui de uma maneira, assim, especulativa. Por que uma mãe tem no terceiro trimestre ou no princípio do quarto e tem complicações? E por que uma que tem no meio do segundo trimestre e tem no terceiro trimestre também não terá complicações cerebrais? Se vocês estudarem CMV, vocês vão ver que, antigamente, quando se estudava CMV, só se pensava na cabeça pequena, nas calcificações, na parada de desenvolvimento e até nas alterações vasculares. E aí, progressivamente, foi se notando que a criança pode nascer de tamanho normal, de cabeça normal, e só depois é que vai se começando a notar que ela tem um atraso de desenvolvimento e quando você faz uma ressonância, você tem... Bom, e aí, quando você vai ver uma ressonância, você vai ver distúrbios exatamente desta última fase, que a criança nasce ainda com a mielinização incompleta e essa mielinização continua durante a vida toda. Então, se vocês estudarem a CMV, a parte auditiva, vocês vão ver que tem crianças que nascem ouvindo e vão desenvolver progressivamente a surdez nos anos que se seguem. Então, por que isso ocorre com o CMV e não ocorreria com a Zika? Bom, aqui tem só umas fotografias de uma microcefalia vera. Repare a cara dessas crianças. Tem um rostinho assim, pequeno, mas vocês vão ver que não parecem nada com esse quadro que a gente está vendo agora. E a expressão deles é extremamente feliz. Por quê? Eles têm cérebro. Se vocês fizeram a ressonância, vai ser um cérebro normal, agora de tamanho pequeno. Portanto, são crianças que se desenvolvem grosseiramente, quando eu digo grosseiramente, andam, correm, mas normalmente. Mas as coisas finas, ou seja, inteligência, perceber as diferenças das coisas, ver as coisas ruins do mundo felizmente para elas, não deixa de existir. E são crianças que, se forem bem criadas, elas têm um comportamento inteiramente normal. Então, elas são crianças felizes. O CMV, a gente já falou tudo, e nós vimos assim, que ele tem uma predileção muito grande pela matriz germinativa. E como tal, ele vai desenvolver exatamente uma... E vão exatamente depositar cálcio nessas regiões onde tem a matriz germinativa, que é a região periventricular. Isso vai servir assim para você diferenciar do quadro de calcificações que nós estamos vendo nessas crianças que estão nascendo agora. Aí, é... É difícil. Vocês vão ter que acreditar em mim. Isso aqui é o ventrículo. Está horrível a luz. Isso aqui é o ventrículo, e a calcificação é periventricular. Calcificação é periventricular. Isso aqui é preto, e isso aqui é tecido cerebral. Mas, quando a afecção já é mais tardia, você já vai ter alterações de substância... Alterações de substância branca, dessa maneira. Toxoplasmose, você tem reações inflamatórias, reações granulamatosas, que persistem durante muito tempo e podem dar, inclusive, hidrocefalia. E aí, vocês veem, a calcificação é totalmente diferente. Ela é difusa e atinge todo o parêntema cerebral. Bom, eu aí, então, nós... A partir de setembro, foi uma coisa assim que não foi presenciada, não foi chamada a atenção, pelo menos em Pernambuco, não foi chamada a atenção nem pela biologia fetal, nem pelos ginecologistas, nem mesmo pelos neonatologistas, mas houve um aumento assim que era impossível de ser explicado pelas doenças que a gente conhecia. Na segunda, na terceira semana de setembro, nós tínhamos na enfermaria dois pacientes antigos e sete novos. Em outubro, a coisa aumentou muito e aí a gente já tinha 15 pacientes internados. Então, não poderia ser nenhuma dessas patologias que normalmente nós conhecemos. Então, é exatamente essa partinha branca do problema que a gente descobriu, que a gente viu, porque eles eram microcefas, eles tinham uma cabeça pequena e aí puderam ser estudados. Mas, como todo iceberg, a maior parte dele é para baixo, que a gente não vê. Foi até o causador do naufrágio do Titanic. Certo? E a zika será assim? Bom, esse foi o primeiro caso que a gente considerou. Era um casal de gêmeos e aí está o menino que é doente, o da direita, e o da esquerda normal. Essa é a tomografia dele, mas vou passar bem rápido. E aí começaram, e aí foram os casos seguintes. Então, o que chama a atenção é uma desproporção crânioencefálica importante. E, às vezes, é difícil de medir o perímetro cefálico. Eu, às vezes, critico o perímetro cefálico, mas é difícil de medir. Então, uma coisa, eu queria ter tirado a fotografia, mas não consegui. É você pegar um plástico, mais ou menos mole, e sobre o plástico você fixa uma fita e aí esse plástico você enrola em torno da cabeça. Com isso, você consegue determinar o perímetro cefálico. Porque se você for medir simplesmente com a fita sobre a glabela e o occipital externo, você não consegue. A fita vira, fica meio assim. E aí, normalmente, quando eu meço desse jeito, eu boto mais ou menos. Porque não tem condições de dizer exatamente qual o perímetro cefálico. Eita. Eu garanto a vocês esses slides é lindo. Entendeu? É... Na realidade... É porque senão ele não está... Bom. Então, na realidade, o couro cabeludo é completamente... Ele faz umas pregas. Ele faz essas pregas aqui, ó. É como se você tivesse o couro cabeludo que normalmente cobriria um crânio normal. E como o crânio ficou pequeno, ele deve ter sido orientado a crescer como se fosse normalmente e aí ele fica todo preguiado. Parece aquilo que se chama kutirata. É uma patologia que existe na parte da dermatologia. Mas não tem nada disso. É simplesmente excesso de couro cabeludo. É... À medida que a criança vai crescendo, isso vai diminuindo. É... E a outra coisa que é bem proeminente, bem evidente, é isso aqui. Eles têm uma protuberância occipital externa bem saliente. e é outra coisa que torna difícil você medir o perímetro cefálico. E ainda faz a cabeça ficar maior. Porque essa projeção da protuberância occipital externa excede, às vezes, um centímetro. E aqui, nós vemos uma criança, uma criança de quatro dias de vida que ela está sentada sozinha. Ou seja, é... O que é que existe nessas crianças? Enquanto você vê nos meninos microcéfalos por infecção congênita, você vê uma hipertonia muito grande, um polegar inativo, é... E... Nessas crianças, se eles estiverem calmos e sossegados, eles estão de mãozinha aberta, como se fosse uma criança normal. Você olhando pra ele, só vê a desproporção crânio-encefálica. Mas à medida que você toca nele, pra examinar os reflexos, principalmente os reflexos próprios do recém-nascido, vai haver um exagero desse reflexo. Ou seja, quando você pesquisa o grasping, em vez dele fechar só a mão, ele aproxima o corpo todo pra diante. Se você for examinar o baby, que você aperta as duas mãos e a criança abre a boca, ela abre a boca e se projeta pra diante. Nesse... Você pode conseguir isso também fazendo somente o baby e o grasping, você pode... E a outra coisa fácil de conseguir nessas crianças é você comprime, apertam os joelhos de encontro a um plano duro. Aí não era um plano duro, era o próprio berço. Então, você mantém os membros inferiores estendidos e você sustenta colocando a mão em cima dos joelhos. Com isso, eles vêm com o tronco pra diante e ficam sentados. Sem nenhuma reação. Não é o sentar mais adiante, porque eles não têm nenhuma reação de tripé, nenhuma reação de apoio. Por isso é que eu estou com a mão de lado pra ele... Se ele cair, ele poderia bater na beira do leito. Eu não trouxe nenhuma, essas crianças em torno de um mês, elas podem engatinhar. Não como o engatinhar normal de oito meses. Elas engatinham graças ao reflexo RTCA, tônico cervical assimétrico. Então, quando eles fazem isso, eles vão pra frente, quando eles fazem isso, eles vão e eles levantam muito quadril e eles se deslocam. Então, não é um ou dois passos, eles se deslocam quase a cama toda. Só vendo pra acreditar. Ao lado disso, essas crianças mais raramente têm aquele quadro que se chama artrogripose. Então, o que chama atenção nessas crianças é que frequentemente, porque na artrogripose, que foi a idade do nome, a articulação é fixa. O que a gente nota nessas crianças muitas vezes é hipotonia. E isso está sendo pesquisado por que elas têm hipotonia. Essa criança, você vê a perna dela, se você pensar, ela vai além do que deveria acontecer. uma outra coisa que chama atenção nessas crianças é o distúrbio visual. Então, eles não enxergam. Agora, com dois meses ou alguma coisa, vocês começam a notar como eles têm uma audição boa, eles entram em relação direta com você através da audição e fixam alguma coisa que deve ser você que está na sua tendência. Mas eles não fixam um objeto, eles não acompanham. Isso assim, eu estou dizendo como se fosse 100%, não é 100%. Tem muitos que apresentam, vem a luz e olham para o lado, vem um objeto, olham para o lado, mas de uma maneira geral, sim. então, não parece, embora eles tenham uma lesão macular, vocês estão vendo aí, estão vendo isso aqui, que é um coloboma, é um coloboma com um depósito de pigmento macular e um disco óptico pequeno, um disco óptico pequeno, certo? Mas, o que a clínica sugere é que seria muito mais uma cegueira muito mais cortical e vocês vão entender porquê. Bom, então, nesses pacientes faz parte do protocolo tomografia. Tem muita gente que insiste em ultrassom, mas aqui a gente tem que falar que o ultrassom é operador dependente e, claro, uma dessa qualquer ultrassom vê. Mas, existem algumas outras aonde seria, eu até apostaria para ver se um ultrassomografista veria a alteração. Então, o que é que caracteriza esses pacientes? Eles têm essa calcificação aqui, é difícil de vocês entenderem porque por causa da luz vocês não vão estar vendo. então, não tem nenhuma relação com o periventricular. A localização da calcificação é na córtex e substância branca subcortical. Eles fazem, eles estão aglomerados, eles não fazem uma linha, é um aglomerado como se fossem várias bolinhas, mas ao lado disso, eles também podem ter na gânglia basal, e o que é muito raro acontecer, ele ter no tronco cerebral. Bom, aqui é um grau, aqui já dá para ver melhor, vocês veem que a calcificação não tem nenhuma relação com o ventrículo. Quando ele chega nessa parte aqui, como há uma córtex é muito estreita, você pode confundir e pensar que é periventricular, mas se você continuar e ver a extensão, você vê que não tem nenhuma relação com o ventrículo. Ela é córtico, inclusive eu chamava córtico subcortical, e agora eu tenho que continuar, é córtico subcortical de substância branca. E o que a gente nota também é uma dilatação do ventrículo que é muito mais posterior, mas que é uma dilatação ex-vacuo. Como você não tem fibra, houve uma parada disso, ou não tem fibra, você tem uma ocupação dessa região através de líquor, mas sem efeito hipertensivo. Aqui você vê também, novamente, ela córtico subcortical, o ventrículo quase que é normal, certo? E outra coisa, é de localização muito na parte frontoparietal do ápice da cabeça. Bom, aqui é uma tomografia onde se mostra uma hipoplasia ponto cerebelar. Então, você tem aqui uma ponte bem pequenininha e um cerebelo quase nada. Toda essa área preta aqui em torno devia ser, ter sido ocupada por esse cerebelo e esse tronco. E vocês veem que grande parte é preto, ou seja, tem líquido. Então, houve também uma parada do desenvolvimento e você tem esse tipo de atrofia. Bom, aí é um outro paciente, é difícil de ver, ele tem nesse canto aqui, estão vendo a ínsula desse canto. Normalmente, quando a criança nasce, existe um lobo cerebral que se chama ínsula, ele é totalmente coberto pelos outros lobos. A parte dos outros lobos que cobrem a ínsula se chama opérculo. Então, a ínsula é opércularizada. Você não vê a ínsula, a ínsula fica como um lobo cerebral escondido pelo resto da corda. Essas crianças frequentemente ou não tem opércularização nenhuma ou é uma opércularização incompleta. Ou seja, o cérebro não se desenvolveu e não cobriu ainda. Novamente, temos as calcificações. que são periventriculares. Novamente, temos as calcificações que são periventriculares. Esse menino nasceu com 28 centímetros. Ai, meu Deus do céu, não sei o que era isso. Não adianta eu mostrar a vocês porque vocês não vão ver não. Nem eu estou vendo daqui. Melhor a gente mostrar as coisas que estão vendo. Bom, então aqui passamos para a ressonância. São coisas que a gente está tentando estudar. Como é um exame que é mais demorado, é mais caro, a gente está usando apenas para aqueles casos em que temos algumas dúvidas, assim, tem alguma assimetria, temos algumas coisas que estão incomodando, então nós estamos pedindo a ressonância. Então, o que é que a gente vê nesse paciente? aqui. Ele praticamente não tem giro. Ele não tem giro. Aqui você dá para ver bem mesmo, isso aqui é a ínsula. Não tem nada cobrindo a ínsula. E os giros são pequenos ou então tem uns giros grandes. Esses giros aqui vão daqui até aqui. E aqui tem uns giros pequenos. isso é uma associação do que se chama pac-giria e micropoli-giria. Então, é dependente de um efeito teratogênico e há uma parada do desenvolvimento. Bem interessante é essa ressonância aqui. Você vê que ele tem um espaço sub-aracnoideu muito acentuado e tem aqui a córtex dele é toda como se fosse rendilhadazinha. e ao mesmo tempo ele não tem nada em cima da isola. Aqui ele tem um giro grande com um bando de girinho pequeno. Então, isso é típico de essa parte aqui de baixo de uma micropoli-giria. O que é branco é ventrículo, o que é preto é tecido. Ressonância não aparece calcificação e aqui em cima vocês veem uma paquigiria com algumas pontinhas de micropoli-giria. Esse daqui seria extremamente interessante vocês veem. Reparem que esse pedacinho aqui é bem fininho. Então, todo tronco cerebral dele é fino. e este menino está vivo, tem três anos e meio. Ele teve um problema de distúrbio de sucção, foi passado um remédio antirefluxo, porque ele fazia como se fosse uma distonia laringeia e ele está muito bem obrigado. Inclusive, três meses e meio. Ele tem três meses e meio. Eu disse o que? Três anos? Não. Não, ele tem três meses e meio. Nossa senhora, se ele tivesse três anos, podia publicar só esse caso. Ele primeiro nasceu, sim, uma coisa muito importante dessas crianças é que elas não são, elas não fazem parte de gravidez de risco e elas nascem muito bem e mamam muito bem. Elas ficam na maternidade há algum tempo porque elas precisam fazer exames. Não sei o que é que houve aqui, ou então não chega a gente que está neurologista, mas aqui não chegam casos graves desse problema. ou eles morrem em outras maternidades e não tem comunicação nenhuma, mas nós não recebemos, o imíper não tem conhecimento de recebimento de nenhum paciente escuro. Grave. Bom, então, essa criança, além disso, repare, isso aqui é o couro cabeludo dele todo enroscadinho. e ele tem isso daqui a protuberância, claro que não é isso porque é ressonância, mas aqui por dentro você tem a protuberância occipital externa. Vocês veem como ela é saliente. Mas ao lado desse tronco cerebral bem fino você vê uma bolinha aqui que é o cerebelo. O resto tudinho é preto. Então, o cerebelo dele não se desenvolveu. Bom, ao lado disso nós temos aqui um cérebro muito esquisito. Ele é bem maior desse lado e menor desse. Nesse lado que é menor tem giros bem largos. Então, ele tem uma paquigiri aqui. Nesse lado que é maior você não consegue diferenciar o que é giro nem o que é nada. Ele tem uma malformação complexa que se chama M-mégalo. M-mégalo encefalia. E a outra coisa é que claro que não vai dar por aí o cerebelo dele é malformado. Ou seja, todos aqueles sucos dali mas agora vocês têm que acreditar em mim. Nossa senhora. Bom, depois disso que eu falei eu gostaria assim de despertar em vocês algumas curiosidades. Então, nós vimos que houve um primeiro caso em agosto que o que iniciou não é o que defladou mas assim quando nós vimos os outros casos então consideramos esse um primeiro caso de gênero. Mas agora em janeiro nasceu no INIPE um casalzinho casal mesmo de gênero. Certo? Onde a menina eles nasceram prematuros a menina é comprometida e o menino é normal. então aí está para os epidemiologistas e para os pesquisadores. Por que? Se você tem uma viremia se esse vírus vai para a placenta claro que eles têm duas placentas mas se ele está dentro do sangue e ele vai pelo cordão vai para a placenta por que ele só vai para uma? Ou se ele vai para as duas por que num ele dá doença e no outro aparentemente não tem doença. Eu friso bem aparentemente porque esse menino só tem dois meses dois meses. Eu não sei como é que ele vai se desenvolver. Então é este este daqui é normal a tomografia dele é inteiramente normal e essa tomografia alterada. Vocês vão acreditar que ele tem a calcificação algumas maiores que vocês estão vendo. Eles têm calcificações tem uma ventrículo megalia evidente. Como eles vão evoluir é uma dúvida. E aqui tem a outra curiosidade e a outra minha dúvida. essa esse paciente você vê que ele tem bem espaço brachnoideu mas estava perdido dentro do crânio. Era aquele que tinha uma displasia quer dizer uma atrofia ponto cerebelar. Tudo cabendo facilmente dentro do crânio. tem três meses e meio a mãe chegou dizendo que a cabeça da criança estava fofa e realmente quando se tocava nela via-se que os ossos estavam todos separados. e aí está uma hidrocefalia. Isso que vocês estão vendo aqui é só líquido. Tem um pedacinho aqui que desgrudou e não desgrudou e ficou uma brechinha. Tudo isso é líquido. Essa criança foi operada em torno de 24 horas depois e o líquor saiu sob pressão absurda. e nesse líquor foi estudado esse líquor e deu realmente positivo o IgM para Zika. Esse menino é que depois dessa cirurgia e do problema ele começou a fazer um quadro de uma distonia laringea extrema. Ele parecia como se fosse uma apnea emotiva mas era uma distonia laringea e que a gente já tinha pensado até em pensar em botox mas resolvemos tratar com Losec e com 24 horas de Losec ele estava muito bem comendo pela boca. Não me pergunto por que porque sinceramente não explica de 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 depois dessas coisas assim que sim eu queria apenas falar uma coisa que eu não falei mas que já me foi perguntado e eu acho que é importante dizer é que essas crianças precocemente elas desenvolvem epilepsia e que pode passar desapercebido porque como elas se assustam frequentemente pode a mãe pensar que aquilo é um susto então eu acho que depende do médico que acompanha pedir para ela observar melhor inclusive se tiver alguma coisa que chame atenção e que ela ache que é diferente que grave filme e traga para o médico assistente para ele ver desde que a gente não tem vídeo EG só tem o eletroencefalograma para ser feito mas é uma coisa que tem sido encontrada e a outra coisa estranha que eu tenho notado é que nesses pacientes filmados você jura que é um oeste mas quando faz o eletro o eletro demonstra uma atividade às vezes focal não bate com um traçado de Y arritmia então com tudo isso que nós falamos e principalmente o que esse quadro desencadeia nos familiares é realmente assim é um negócio que isso daí parece uma nova patologia mas quem está no dia a dia percebe que não é só uma patologia é uma modificação na vida de quem tem uma criança como essa eles não dormem mais eles têm que se controlar é quer dizer se revezar para atender essa criança porque ela não pode ser deixada numa cama porque é impossível deixar na cama os vizinhos se deixarem numa cama os vizinhos devem acordar por causa dos gritos se ela ficar agitada ela não come então realmente é um problema familiar importantíssimo felizmente felizmente o Brasil só não tem isso então existem outras coisas no Brasil que faz com que a gente relaxe um pouco e tenha mais coragem para estudar esses problemas obrigada Obrigado